A Escola Monteiro Lobato é parceira na educação dos seus filhos. Nossa equipe está sempre ao lado da família para que sejamos referência para o futuro. Traga seu filho hoje mesmo para conhecer a escola e converse com nossa equipe. Turnos pela manhã e à tarde, além de educação integral. Escola Monteiro Lobato, educando para a vida. A presidente da Câmara Municipal de Itapes, vereadora Cátia Eribarren, promulgou nesta semana a lei que estabelece a obrigatoriedade de disponibilização de oportunidade para a apresentação de grupos, bandas, cantores ou instrumentistas locais em abertura de eventos. O projeto de autoria dos vereadores Marcos Vigolo, Fabiano Dumer e Rosane Pinzão Garcia foi aprovado por unanimidade pelos demais vereadores. Após passar do prazo para o prefeito municipal sancionar, a lei foi promulgada pela presidente do Legislativo e passa a vigorar na Lei nº 3137 de 2018.